vamos lá as registrações das memórias memória 1 aqui olha no drawbar quando eu apertar memória 1 esta é a numeração do upper e esta aqui é a numeração do lower e o pedal estou usando esse órgão e o volume da pedaleira está no 6 o demais é indiferente porque aqui eu não estou usando essas funções para o segundo som o drawbar no segundo som esta é a numeração do upper esta é a numeração do lower a pedaleira também este mesmo som com o volume no 6 volume no 6 e os demais estão desligados então a numeração é indiferente Número 3